Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com as últimas notícias do dia atualizadas. E essa notícia que eu vou mostrar para vocês agora é chocante, é muito triste ver uma situação dessa. Mas é notícia, é real. Antes de soltar o vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal e curte esse tipo de conteúdo. Clica no botão vermelho aí, inscrito inscreva-se, acione o sino das notificações, que assim toda vez que a gente postar um vídeo você vai receber na mesma hora aí no seu aparelho. E quero pedir a você também que deixe o seu like, seu like é muito importante também, ajuda no engajamento do vídeo aqui na plataforma, beleza? Sem muito enrola, vamos ao vídeo. Agora, o Supremo Tribunal Federal determina a soltura de 85 presas na penitenciária feminina do DF para abrir espaço para outras mulheres que participaram dos protestos violentos em Brasília e foram detidas. Bruno Pinheiro, quem determinou exatamente essa soltura? Bem-vindo de volta. Oi Adriana, essa é uma decisão do ministro Gilmar Mendes da Suprema Corte do STF. Ele entendeu que era necessário liberar, então, 85 mulheres que já estavam em regime semiaberto, que eram aquelas mulheres que já estavam realizando atividades aqui fora e retornavam após o expediente à noite e ficava nesta penitenciária aqui na capital federal. Essas mulheres, elas foram liberadas, então, 85 mulheres, esse é o número exato, e após 90 dias, essa decisão será revista de forma individual o comportamento de cada mulher que, a partir de agora, será rigorosamente monitorada através de tornozeleira eletrônica. E por qual motivo essas mulheres foram liberadas, então? Uma superlotação no sistema na segunda-feira, dia 9, após os atos, após as invasões aqui na capital federal, cerca de 500 mulheres chegaram no sistema penitenciário na cadeia feminina aqui na capital federal. E diante disso, então, 85 mulheres que estavam aptas a serem liberadas, que já estavam em regime semiaberto, elas foram liberadas em uma decisão do ministro Gilmar Mendes. E como eu disse, em 90 dias, essa decisão será revista. A gente vai acompanhar como esse monitoramento vai acontecer e se a tornozeleira eletrônica será a melhor forma de monitorar essas 85 mulheres, Adriana. É, pessoal, 85 mulheres aptas para prender pessoas que nada fizeram, né? Porque os que fizeram, eles têm acesso às câmeras todo lá dentro. Só que aí você faz um pacotão e pega quem não fez também, pega tudo, pega quem estava lá fora, quem você acha que deve pegar e coloca no lugar e solta, né? Muito legal. Deixe aí o comentário de vocês, o que vocês acharam dessa notícia. Para Arthur Lira, apresentou à Procuradoria-Geral da República a notícia crime sobre os ataques em Brasília. Acompanhe com Paula Lobão. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que todos os agentes públicos que tiveram alguma responsabilidade nos atos de vandalismo cometidos no dia 8 de janeiro contra os prédios públicos dos três poderes, serão responsabilizados, mesmo se forem parlamentares. Em audiência realizada nesta segunda-feira, Lira entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma notícia crime com informações sobre os atos registrados na Câmara, no domingo. Todos, todos que tiverem responsabilidade vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos, dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio. Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade, porque todos viram. As cenas são terríveis, violentas, gravíssimas. A fala de Arthur Lira foi durante uma visita ao prédio do Batalhão da Polícia Militar, que pertence à Câmara, e fica localizado próximo à Praça dos Três Poderes. O deputado estava acompanhado da governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, e do interventor federal na segurança do DF, Ricardo Capelli. Arthur Lira não quis entrar no assunto sobre se o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos atos do dia 8 de janeiro. Apenas disse que cada um responde por seus atos e discursos. Meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos, todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. Nesta segunda-feira, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a inclusão da minuta do decreto para instaurar o estado de defesa na corte encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres em uma ação de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice na chapa dele, Braga Neto, já em tramitação no tribunal. Benedito atendeu a um pedido do PDT em uma das ações em que Bolsonaro é acusado de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação por conta da reunião com embaixadores em julho, quando fez críticas ao sistema eleitoral. Bom, conosco nesta manhã de terça-feira, também comentando as principais notícias do dia, seja bem-vindo Cristiano Villela, presidente da Câmara, Arthur Lira, então, que concorre à reeleição já agora em 1º de fevereiro. Venha público apoiar o rigor nas investigações da violência em Brasília. Bom dia, Adriana, bom dia, Thiago, bom dia, Mota e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Olha, essa medida tomada pelo presidente da Câmara é uma medida mais do que adequada. O fato é que ele, enquanto representante de um poder, enquanto chefe de um poder e enquanto servidor público, de uma forma geral, a medida que teve o seu espaço, o espaço em relação ao qual ele é responsável, tendo sido vítima de um atentado, de uma série de depredações, é obrigatório da parte dele, do seu dever de servidor público, de agente público, que faça a notícia crime reportando esses atos. Então, agiu de forma correta, demonstrando, além de tudo, que é o interesse do chefe do Poder Legislativo que se faça a devida investigação sobre esses episódios lamentáveis que ocorreram em Brasília. E, Mota, e a partir de agora, o que é possível esperar da PGR? Eu acho que a fala do Arthur Lira foi importantíssima. Ele disse, todos que tiveram responsabilidade devem responder. Isso, aliás, deveria ser a regra básica da justiça criminal. Infelizmente, no Brasil, nunca foi exatamente assim. Mas nunca é tarde demais para começar. Nesse caso, talvez as coisas sejam um pouco mais fáceis, porque existem imagens extremamente claras e nítidas de quem cometeu os vandalismos. Então, a investigação poderia, por exemplo, começar por aquele rapaz que já deve ter ficado famoso no Brasil inteiro, que joga o relógio caríssimo no chão, depois para e olha para a câmera. Não existe fotografia de criminoso mais nítida do que aquela. Agora, o que é importante, que a gente gostaria, é que essa investigação não tivesse nenhum viés político. Esse, eu acho, é o grande desafio. É muito engraçado mesmo, né? Se vocês ainda não viram a foto, vocês vão conseguir achar em outras plataformas ou até aqui mesmo no YouTube. Só procurar aí, buscando o rapaz que jogou o relógio lá no chão, vocês vão olhar bem para a cara dele, né? E vai ver com que tipo de manifestante ele parece. Só dá uma fixada bem nele, assim, que vocês vão ver e não tem nenhuma imagem falando que prendeu ele, né? E por ser um relógio histórico, a imagem dele deveria ser estampada em todos os jornais. Seria um prazer do jornalista fazer isso, né? Principalmente daquele outro lado. E até agora não saiu nada. Em 2022, aqui na cidade de São Paulo, repórter João Vitor Rocha traz as informações de quanto foi a alta, hein, João? Tiago, subiu 14,62% neste ano de 2022, nesse valor médio da cesta básica aqui em São Paulo em dezembro do ano passado, no mês passado, se compararmos com o valor de dezembro de 2021. Naquele momento, há um ano atrás, o valor da cesta básica, o valor médio da cesta básica aqui em São Paulo era de R$ 1.088. No mês passado, esse levantamento do PROCON aqui de São Paulo identificou que o valor da cesta básica ficou em média em R$ 1.247,04. Isso representa, Tiago, 96% do valor do salário mínimo, que agora é de R$ 1.302,00, segundo a nova atualização já agora a partir de janeiro. Esse aumento do valor da cesta básica, dos 39 produtos que foram analisados nesse levantamento do PROCON, 35 ficaram mais caros de 2021 para 2022, de dezembro de 2021 para dezembro de 2022. Isso representa 90% do total da cesta básica. Todos os três grupos que compõem a cesta básica, os alimentos, a higiene e limpeza, todos os três grupos tiveram variação. A maior delas foi no setor de limpeza, quando houve uma variação de 28,65%. Já no setor de higiene, houve uma variação de 25,6%. E no setor de alimentos, houve uma variação de 12,81%. Mas o principal vilão, viu, Tiago, para esse aumento do valor da cesta básica foi a cebola, que houve um aumento de 184,42% no valor desse produto, desse alimento, de dezembro de 2021 para dezembro de 2022. Já a batata fica na segunda posição, com a variação de 53,54% de um ano para o outro. E a farinha de mandioca também teve uma variação de 39,24%, ficando na terceira posição. Então, a gente pode observar que a mudança ficou bastante grande em relação de um ano para o outro, quase 15% de variação. Já o salário mínimo, por exemplo, só teve uma variação, um crescimento de algo em torno de 7,5%. Então, a diferença é bastante considerável para o bolso do cidadão brasileiro, principalmente aqui no estado de São Paulo, viu, Tiago? Sem dúvida. Bom, meus amigos, é isso aí. Já deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessas notícias, né? E olha essa aqui, ó. O jornalista militante de esquerda diz que Janones é uma válvula que depois da... É uma vumbuzela que depois da Copa fica em desuso. Mas é assim que eles fazem e vai fazer com vocês, né? Vocês que fazem o... Se eles estão fazendo lá dentro deles mesmo, né? Lá dentro, dentre eles mesmo, está tendo muita confusão que não está sendo divulgada. É isso aí, meus amigos. O jornalista Piperno diz que na campanha ele foi muito útil, né? Foi muito usável, como diz. Agora ele não tem mais serventia nenhuma, né? Você... Olha, o atual, Prê, ele falou isso, né? Que o pobre, que não sei quem, é um papel higiênico, né? Você usa na época certa, em uma época determinada, e depois de ter usado, você joga fora. Ele falou isso, é o que eles fazem com todos. Quando não servir mais, eles vão jogar fora. Não pensa que é só com o pessoal, né? Da DI. Não pensa, não pensem. E aqui nós temos, né? A única esperança, a última esperança. E eu não consigo entender por que o Girão não abre mão, né? De se candidatar a presidente do Senado e deixa só para o candidato do PL, porque assim ele já sabe que ele não vai ganhar e ele está tomando voto. de outra pessoa, né? Ele só está colaborando com a reeleição do Pacheco. Na minha visão, já deixa aí o seu comentário, a opinião de vocês sobre esse assunto. Eu vou estar encerrando por aqui. Você que não é inscrito, botãozão aí para ajudar o nosso canal. E você vai ficar também por dentro, né? Se você curte esse tipo de conteúdo. Valeu! E aí E aí E aí